E aí galera, como é que tá, hein? Eu tô fazendo esses shorts aqui, que agora é moda no YouTube, né? É, pra explicar, pra falar pra vocês, eu soltei um vídeo hoje mais cedo falando a respeito do Redmi Note 8 que não conectava é, rede 4G, né? Que eu ia desbloquear o bootloader e tentar fazer o procedimento aqui pra ele poder, é, voltar, tá? É, eu tentei de tudo, jovens, e o celular não voltou a reconhecer o 4G se vocês quiserem ver o vídeo inteiro, de tudo que eu fiz coloca nos comentários deste, deste shorts aqui, tá? porque o vídeo, eu gravei, tudo deu mais ou menos uns 35 minutos vai dar um trabalho da porra pra editar, tá? e vai ficar um vídeo grande então, se vocês quiserem ver todos os procedimentos que eu usei coloca nos comentários aqui desse vídeo que aí eu edito e solto num domingo que vai ser mais fácil pra todo mundo tá assistindo beleza, jovens? até mais!